Finalmente, Aline expõe jaqueta rasgada para Rico e vai para cima de Daiane em barraque histórico de A Fazenda 13. Depois de voltar da roça, a ex-Paniquete cumpriu a promessa e revelou ao amigo que a modela havia rasgado a roupa dele com uma faca. A Aline Mineiro conseguiu agitar a madrugada desta sexta-feira, dia 19 de novembro, ao fazer uma grande revelação aos peões de A Fazenda 13, da Record. Após muita espera, a morena finalmente revelou para Rico Melquiades que Daiane Mello havia cortado a jaqueta dele com uma faca. Apesar de ser um segredo entre os participantes, a situação vinha causando revolta no público. Com a eliminação de Valentina, Aline fez questão de voltar para a sede e expor a modelo. Fez isso sim, eu acho que é legal assumir. Ninguém vai falar quem foi, disparou a ex-Paniquete, esperando que a nova rival confessasse a verdade. É esse casaco aqui, o Rico já perguntou duas vezes, inclusive na frente dela. Continuou a famosa, mostrando a peça de roupa soltando pedaços de espuma por causa do corte proposital. Eu posso dizer que eu não fiz, negou Daiane. Porém, a cena já havia sido vista pelo público, além de Bill e Valentina, dentro da sede. Você vai dizer que não foi você? Não precisa, o Brasil inteiro viu que foi você. Maldade extrema. Detonou Aline Mineiro. Imediatamente, a situação ganhou repercussão nas redes sociais. Em seu perfil, Rico Melquias tem ganhado cada vez mais seguidores. E já é apontado como um dos favoritos ao prêmio do reality show.